Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbs, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal e vamos dar uma olhadinha aqui no nosso Mr. Bar, o que acabou de chegar, trouxe de interessante pra nós, tá? Toda semana, assim, a cada 15 dias, ele vem aqui atrás as suas buxigangas, algumas vezes ele vem bem, vem humorado, outras vezes ele vem bem ruim, vamos ver se vai vir hoje. Também queria aproveitar também, cuidar você pra fazer nossas livezinhas na Twitch, todos os dias, um pouco todos os dias por enquanto, tá? Às vezes, domingo, sábado, a gente faz também a partir das 18 horas, beleza? Até as 11. E também estamos intercalando todos os dias as lives na Twitch e agora estamos com live também simultânea no YouTube, tá? Então, se você tiver algum amigo pra indicar e pra jogar o Airframe, seja bem-vindo, beleza? Então, vamos lá, ver aqui o nosso amigo Baro, se ele fez de humor humor, né? Então, semana passada, ele veio, acho que, retrasado, desculpa, ele veio meio ruimzinho, mas vamos ver se ele... Olha, eu tô com o Inaros Prime, hein? Eita, vai vir umas mudancinhas no Inaros. Bom, cadê o nosso Baro? Cadê o nosso Baro? O Baro, você tá sozinho aqui? Mas ninguém falou com você? Oxi, acho que... Vamos ver, né? Vamos lá, o que temos de interessante no Baro? Um brasão do Rino. Rapaz, eu confesso que isso aqui... É, mais ou menos, ó. E, ó, gente, ó esse mod aqui, Copacorpo, de corte, poucas pessoas usam. Tem 25, não vale a pena, não. Esse aqui, de escopeta, recarga. Confesso que eu não uso muito isso aqui, não, viu, gente? Confesso que... É... Rapaz, o Baro... Vamos ver lá, vamos ver que tem... Acho que ele veio miado, hein? Bom, aqui temos um kit, né? Pra você colocar na sombreira. Ó, lembrando, gente, sabe esses kits que tem aqui, assim, ó? Todo sindicato, se você for lá na pesca, no caçador, lá em inseto, tem um sindicato também dele que vem dos negócios. Eu vou fazer depois um videozinho curtinho pra mostrar quais são os itens que estão nos sindicatos, beleza? Ah, item não, os itens de você colocar no seu Warframe. Tá, tem aí ombreira, né? Petoral, pezinho, e aí vai, tá? Bom, vamos falar sobre o Prime. Oi, que interessante esse aqui embaixo, hein? Pistola, isso, já uso. Esse aí vale a pena. Dando um crítico pra pistolinha. Show de bola. Esse aqui é legal. Esse você tem que colocar. A cortina aqui, a lona de caminhão, né? Ou aquelas lona de lava rápido. Eu acho feio pra caramba isso aqui, mas tem gosto pra tudo, né? Aí tem a flecha, uma skin. Uma skinzinha super vandalizada. Eu nunca fiz uma build decente pra essa arma aqui, não. Mas tinha 14, cara. Podia ser mais forte, né? É uma arma de pura status, ó. Tá vendo, ó? 30% de status. 2x. É uma meio... Meio... Ah, sei lá, cara. Não me agradou. Bônus de recurso. Custa 40 platinas. Quase 100 ducati? Aí que tá. Quase 100 ducati, né? Se você pegar aí alguns itens, nicho prime, vai dar perto disso daí. Eu não sei se é viável, cara. Se eu vender uns itenzinho primes aí, ó. Você consegue. Eu não gastaria, não. Eu preferia vender pra outros players itens primes, tá? Vai ser mais barato. Mas... Tá quem que é, né? Diadema. Rapaz, o bicho tá tudo platinado. É isso aí, rapaz. Vem meado o barzinho. Esse aqui, essa Gremlins Gêmeas Prisma. Maestria 11. Tá vendo? Queixa de crítica de status é uma arminha meio... Não sei, viu? É, não tá tão ruim. Não é aquela arma que eu vou usar, assim, né? Tipo... Tem o cocô, tem outras coisinhas aqui. Mas, lembrando, tá? Essas armas dão maestria. Então, você precisa pegar. Tem aqui uma skin. Uma skinzinha. É... Temos aqui um... Dirija. Dir... Não, Diriga. Diriga, rapaz. É, rapaz. Tá desanimado aqui. Aí, o embleminha do nosso baro. Uma efêmera do Kitito. Uma efêmera bonita, né? Essa dele aqui. Pra quem for muito fã do baro. Aqui. Isso aqui eu tô colecionando. Isso aqui é umas cartinhas. Pra colocar na nave. Tá? Tô colocando isso aqui também. Ah, e achei bacana. Ó, isso aqui é legal, gente. Aí sim, ó. É muito mais interessante. Vê se eu comprar esse negócio aqui, ó. O bônus. Compra isso aqui, ó. Lá nos seus aposentos. Você não tem aquela parte pra se for um aquário. Nos aposentos. Eu mostro pra você direitinho. Você pode colocar isso aqui, ó. Que até bonito na sua nave. Fica vazio. Isso lá embaixo, tá? Aí temos aqui um pôster. Um pôster aqui. Parece ao contrário, mas tudo bem. Aí a lança. Skin da lança. E... Pra pescar isso aqui? Dividir uma base de lança em punhadas pelos filhos. Tá. Ah... Estatuetezinha do bichinho. Cabeçudo aí. Tá? Rapaz, barulho meado, hein? Aí tem o Inaros. Eita, rapaz. Esse barulho veio. Bom... Ah, lembra... Isso aqui, gente, ó. Lembrando, tá? Eu tô com o Inaros Prime. Tá? Isso aqui só aparece... Bem lembrado, né? Se você vir com o Inaros Prime, aparece você comprar isso aqui, ó. Sinalizador do Void do Baron. Isso aqui é o seguinte. Vai ter uma missão escondida, né? Secreta. Aonde você pode acessar essa parte aqui e pegar umas bujiancas lá. Beleza? Rapaz, eu me... Veio meado. O que vale a pena aqui? No geral, o que vale a pena pegar aqui? Esse mod Prime. As duas armas. Isso aqui, ó. E só. O resto, rapaz. É um bibelôzinho. Vou te mostrar um pouquinho sobre isso aqui e isso aqui, tá? O sinalizador. Eu comprei algum? Deixa eu comprar um aqui. Comprar um. Cadê? Você tem quantos? Pode comprar um só? Comprei, ó. Comeu, sumiu. Ué, eu pude comprar bastante antes, só uma vez só. Tá, isso aqui eu vou comprar. Então, vamos lá. Aonde vai aparecer isso aqui, essa missãozinha secreta? Eu não vou fazer a missão. Ele vai ter... Você vai dropar umas coisinhas com ele. É um... Um sufro aí pra você estar decorando seu personagem. Gente, só libera o Inaros Prime, tá? Com o Inaros Prime você jogando, vai ter aqui no Void. Quer ver? Isso aqui, ó. Invasor. Tá vendo aqui, ó? Defesinha, tá? Aí você vai dropar umas coisinhas lá no nosso Inaros. Tá? Só entra aqui com o Inaros Prime, tá, gente? Não tem como você fazer o sucesso aqui, não, tá? E aí o lancezinho do... O item que eu falei pra você que é bacaninha aqui embaixo. Quer ver, ó? Eu tenho um aquário. E aqui embaixo, tá vendo aqui, ó? Tem esse aquário aqui, ó? Você pode vir aqui e trocar, ó. Minha estampa, né? Aqui, ó. Paisagem do aquário e tem essa aqui da nave, ó. Aí você põe a sua navezinha aí. Falou, gente? Eu acho que vai dar a pena. Falou? Deixa o likezinho no vídeo. Valeu, fui até o finalzinho e queria convidar você mais uma vez. Tá aparecendo nossas navezinhas aí. Deixa eu pegar aqui o linkzinho aqui, ó. Ó, na Twitch. Então, 18 horas, ó. Tem sorteio, temos clã, tem Discord, jogar junto, formar aias, abrir relíquia, matar Eidolon. Dá então o que você quiser trocar ideia com a gente aí, tem alguma dúvida. Só com as nossas lives. Lembrando que um dia sim, um dia não, eu estou no YouTube com lives simultânea. E quase todos os dias estamos na Twitch. Deixa o like no vídeo e até mais. Valeu, tchau.